Muito obrigada, Sra. Presidente. Os verdes quando apresentam projetos de lei à Assembleia da República não estão à espera que as Sras. e os Srs. Deputados venham reconhecer mérito e que isso nos deixa aqui profundamente satisfeitos para depois votarem contra, porque isso não é reconhecimento de mérito absolutamente nenhum. Os verdes estão aqui com grande seriedade a querer resolver um problema que julgo que todos reconhecem existir e que era importante que todos dessemos a mão, porque é muito fácil resolver, tão simples quanto isso. Agora, eu até estava curiosa para perceber qual era a habilidade que a maioria, e neste caso também o PS, trariam à Assembleia da República para recusar aquilo que é irrecusável. Exatamente. Bom, então qual foi a habilidade? Vamos remeter isto para a consistação social. E dizem assim, porque nós respeitamos muito a consistação social. Não, não respeitam. Os Srs. não respeitam a consistação social. Porque se os Srs. do PS, do PSD e do CDS respeitassem a consistação social, o salário mínimo nacional em 2011 era 500 euros. Houve acordo? Não houve, Srs. Deputados. Consistação social? Tudo desrespeitado. E os Srs. agora dizem assim, vamos remeter para a consistação social. Porquê? Porque os Srs. sentem medo de resolver esta matéria. Eu não sei. Não me pergunto, Srs. Deputado, medo de quem? É das empresas? É do Governo? Eu não sei. Agora eu quero dizer uma coisa, Srs. e Srs. Deputados. Cada dia que passa, cada dia que esta matéria é adiada, há pais e crianças a sofrer porque estão inibidos de poder gozar uma assistência a filhos que deveriam gozar, porque ela não fica estanca a partir de um ano de idade. E os Srs. dizem assim, ah, mas é que a assistência a filhos deficientes não se resume ao artigo 54. Sim, mas cada artigo é um regime diferente. E este regime não implica perda de remuneração, Sra. Deputada. E aquilo que a Sra. Deputada citou, ou é para doença concreta, ou é para perda de remuneração. Portanto, não vamos criar aqui mecanismos e ginásticas com as palavras para que as pessoas lá fora pensem que existe uma coisa que não existe. Isto era da mais elementar justiça, Sras. e Srs. Deputados. Querem remeter para a consistação social? Bom, os Srs. são maioria, infelizmente. E, portanto, a questão por isso não se vai resolver na Assembleia da República. Mas eu agora quero ver a vossa eficácia para a resolução da matéria na consistação social. Nós podíamos estar a aprovar isto hoje aqui, ou amanhã, neste caso, que é dia de votações, na Generalidade, e depois ouvir todos os parceiros sociais. Eu tenho a certeza absoluta que nenhum, nenhum, diria que não. Bom, remetam para a consistação social, mas resolvam. E se este projeto de lei dos verdes, mesmo chumbado pela maioria e pelo PS, for um pontapé de saída para resolver a questão, ó Srs. Deputados, na situação em que nós estamos com esta maioria, já me dou por satisfeita. Muito obrigada.